Servos, é preciso viver a transitoriedade das coisas, sabendo que nelas pode-se decidir o que definitivo há de ser. É preciso viver sabendo que o que nós fazemos, uma consequência cedo ou tarde, haverá de ter. É preciso saber que não se brinca com a verdade, que não se brinca com a reciprocidade, sobretudo quando isto com amor tem a ver. É preciso viver com seriedade, é preciso viver com simplicidade toda a verdade. E isto te dará uma razão, mais ainda, para ser, para viver e para enfrentar o que na vida nem sempre se pode prever. Muito obrigado. Até amanhã, 18 de novembro, no programa Um Minuto com Você.